E aí pessoal, firmeiros, estamos começando mais um vídeo aqui no Caos Embaixar Azuário Mas vocês não sabem o que aconteceu Acabamos de bater o nosso Corsa, velho, mano Tá o Alex aqui e o Rodrigo tentando aqui Mano, já liguei pro mecânico, acho que já tá chegando Olha ele lá, ó, o mecânico ali, ó Caramba, velho, não acredito, mano Ó, chegou aí, ó, chegou, chegou Chegou o mecânico Ó lá, ó, chegando aqui já, ó E aí, mecânico, beleza? E aí, e aí, beleza? Cara, mano, me ajuda aí, velho Dá uma força pra nós aí E aí, beleza? Mano, acabei de bater o meu Corsinha, velho, mano Nossa, ele tá sem gasolina também, mano Tem como vocês ajudarem a empurrar aí? Ajuda a dar uma empurrada aí? Calma aí, pro outro lado, pro outro lado Deixa eu ligar aqui o carro aqui Vai, pura, pura Aê, aê, valeu, agora tem que ser pro outro lado Tem que ser pro outro lado agora Ajudei, 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 empurrei Empurrei, empurrei, empurrei Aê, valeu Deixa eu sair do carro aqui Aê, mecânico, você faz uma reforma nele pra mim, velho? Eu faço, por favor Volta, arruma a pintura dele Joga umas rodas legais Bota bem rebaixado Coloca o som Fechou? Beleza? Bota o filme também Também Não, deixa isso o filme Tira esse filme velho aí, fechou? Beleza, porra Fechou, fechou Valeu, valeu, mano E aí, pessoal Nós temos que ir pra casa a pé, mano Vamos lá, velho Ô, dá carona pra nós aí Até o... Até a oficina lá Bora Vem, pessoal Vem, pessoal Pô, pessoal Senta aí, senta aí Senta aí Dá carona pra nós aí, mano Ó o nosso parceria, velho Mano, eu acredito, mano Cadê? Tá todo mundo aqui já? Cadê o Rodrigo? Tá aqui? Será que ele tá aqui? Vamos lá Vamos encostar Vamos encostar Aê, mano Ó, pegando aqui Ó a carona De boa Ó, a gente vai ficar lá No bar do Zé 1, beleza? Beleza Fica aqui no bar do Zé 1 Mesmo aqui, ó Cadê? Aê Beleza, mano Valeu, valeu pela carona Enquanto estiver pronto A gente vai pra lá Fechou? Beleza Beleza, valeu E agora, então Vocês vão ver O nosso corcinha reformado Vai ficar bem top Se liga só E aí, mano Acho que nossos caros Ficou prontos, hein, pessoal O mecânico deixou lá Ligou pra nós Vamos lá, vamos lá Ah, será que ficou Baixo mesmo os carros? Ah, essa aqui Eu quero ver, hein Ó, o Rodrigo Tá junto comigo aqui E o parceiro Alex Aqui também, ó Vamos lá Ver como é que ficou os carros E eles deixaram Os carros lá Pra reformar Vamos ver como é que ficou Ah, essa aqui Eu quero ver, hein Vamos lá Ah, olha Meu corcinha azul ali, mano Olha No Alist Tem uma viatura Também arrumando, ó Dá um liga Se liga só Olha só o corcinha do Alex Mano Nossa, isso aqui Tá baixo, hein Olha Olha o do Rodrigo Aqui também, ó Olha o nosso aqui também Mano Só corça abaixo, velho Eita E aí, pessoal Bora no rolê, mano Bora no rolê Bora Aê, mano Vamos aqui Ligamos aqui o nosso carro Deixa eu aqui baixar os quatro vidros Pra ficar mais legal Vamos aqui ligar o xero Ó, já tá tudo pronto Será que tem somzinho também? Ah, tem som também, mano Corra, pessoal Vambora Vamos dar um comboio aqui, ó Vamos fazer um comboiozinho legal Como é que ia dar uma abastecida? Ia, mano Ixi, tá bem rebaixado, mano Rebaixado demais Ó Vamos aqui dar uma abastecida Aí, agora sim Tá tanque completo Pessoal Vamos pra cá, mano Vamos fazer um racha aí Vamos fazer um racha, mano Vamos ver qual coisa Ixi, mano Vamos ver o que passa nessa lombada aí Será? Ó Ia, mano Raspando tudo, velho Os carros, mano Vamos andando Vamos andando de boa Andando tranquilo, ó Andando tranquilo Vamos virar aqui, ó Vamos fazer um rachinha aqui legal, ó Bora aqui nas casinhas Vamos fazer ali até o final Cadê vocês? Qual é vocês? Vem pra cá Vamos ver Vamos até o final, ó Aqui, ó Aqui até o final, ó Depois a gente pega voltando Fechou? Ó, cadê vocês? Cola Coloca um corcê do lado do outro aí, ó Que eu quero ver qual que vai andar mais Fechou? Cadê? Vamos lá, então bora Vai Três Dois Um Vai, valendo, valendo, valendo Ixi, o azul, mano Cara, o azul tá andando demais Olha A diferença Já vira e vira a esquerda Opa, vamos andando devagar Cadê? Bora mais um racha Bora mais um racha Bora Vamos, cadê? Cadê o vermelho? Cadê o vermelho? Pro outro lado, velho Pro outro lado Cola do outro lado ali, ó Vai esperar o vermelho colar lá do outro lado Pra gente começar, então Então vamos Três Dois Um Vai, valendo, valendo, valendo Olha Saiu disparado Saiu disparado, ó Vamos acelerar Vamos acelerar Vixe, a lombada Vai passar milhão Vou passar milhão Olha Nossa, eixe, é comando Eita, eita, é comando, é comando Freia, 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 freia Freia, freia, mano Freia, mano Eita, nossa Eu vou encher outro batalho comigo ali, ó Eita, mano Vou mandando de boa Ah, e comando Veio agora Eita, agora lascou Ixi, vai pedir pra eu parar Eita, ó Parou, parou, parou Carro já entrou na frente Eita Parou, parou, parou Opa, senhor Bom dia Bom dia Bom dia Vixe, cara E aí, senhor Está muito rebaixado Está muito rebaixado Nossos carros Está não, senhor Deixa eu descer aqui do carro É, senhor Nossos carros Está não, senhor Nossos carros Está tudo original de fábrica aí, ó Dá um liga aí, senhor Ele mandou rebaixar, pai Eu conheço essa marca aí Ixi, cara Sério, mano Ixi, e aí, senhor Ixi, mano E agora, hein Vai pra parede aí Beleza, beleza Vai revistar nós Beleza, senhor Vixe, vai revistar tudo ali, ó Vai revistar nós tudo, ó Ixi, mano E agora, hein Olha lá, revistando lá o pessoal, ó Eita, mano E agora, véi E aí, senhor O que que manda pra hoje? Tem desafio hoje pra nós? Tem que ter, né, senhor Mas primeiro eu quero ver o porta-malas de vocês Eu quero ver o porta-malas de cada um Beleza Abrir, já, senhor É, senhor Tem um somzinho básico aí nos carros, hein, senhor Vai abrir aqui o porta-malas Deixa eu abrir aqui o porta-malas de ser amarelo aqui, ó Abrir aqui, ó O som tá bem, ó Levantar? Tá com som? Abrir ali o outro ali, aqui, ó O outro ali tá emperrado ali, senhor Ah, tá aqui, ó Ixi, tá todo mundo com som, véi E aí, senhor Hoje tem desafio pra nós? Tem, tem Tem mesmo? Qual que é? O desafio é passar nessa lombada aqui Sério? A gente já sabe, né? Beleza Já acendo, ó Já conheci, já acendeu Beleza Ô, vermelho Vem você primeiro, mano Vamos ver se ele vai travar ou se ele vai passar na lombada Vamos lá, vermelho Cola Ó lá, os caras vão tudo aguardar ali, esperar ali, ó Ó, o vermelho tá vindo aqui, ó Vamos ver Será que vai travar? Olha, passou direto, mano Vixe, agora subiu pra mim, hein Eita, mano E aí, senhor Posso ir embora já? Não, rapaz Posso não? Tem que passar? Beleza, beleza Ixi, cara Será que o meu carro vai passar? Acho que o meu carro vai travar, hein Ó Travou, mano Travou, velho Ah, não, mano Ixi, aí, senhor O que eu faço agora? Agora eu posso sair o carro aí Que agora é pátio É pátio mesmo? Vocês têm certeza? É nada Porque eu vou dar fuga, ó Vou acelerar Ah, agora eu quero ver pegar, hein Será que vai pegar o Corsinha, mano? E ele tá bem rebaixado Vamos ver, mano Vamos ver se os policiais ali vão pegar mesmo Coisa que eu duvido muito Opa, freia Olha o Corsinha, mano O Corsinha anda demais, velho Olha Ixi, é um fechando o outro lá, ó Ah, pro Corsinha não vai pegar, não Eita, cara Tem que olhar pra frente Opa, a gente passei lá no bato com tudo Opa Ixi, caminho Descontrolei Vira, vira, vira Olê Olha só, mano Cara, os caras estão vindo mesmo aqui com tudo, ó Ó Olê Olha, mano Ficou tudo pra trás Agora a gente vai acelerar, mano Vamos acelerar a nossa Corsinha aqui Porque o negócio tá difícil, mano Vamos lá, vamos lá Bora, Corsinha Bora, Corsinha Acelera tudo, mano Ixi, os caras estão vindo lá atrás Chama lá certo, ó Opa, freia Mano, parece que o carro não freia, velho Olha lá, ó O Corsinha tá no trabalho, mano Ixi, o Corsinha tá no trabalho, hein Eita, a viatura já passou ali Então acelera, mano Ia, mas voltou Eita, os caras viram Bora, 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 bora Vamos, 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 vamos Opa, freia Freia, acelera Freia, acelera Olha Vindo lá atrás Acabou Eita Ah, bati o Cors Eita Nossa, ixi, mano Passou lá pro outro lado Olha Caramba E que tá rebaixado ainda, velho Meu Cors tá bem rebaixado Olha lá, ixi Já dei fuga Ah, não Ainda tá vindo uma viatura lá atrás Olha lá Por enquanto só tem uma Uma tá tranquila Uma tá de boa Vamos ver Mano, agora tem que acelerar, velho Tem que acelerar tudo, ó Olha lá Ixi, ainda tá vindo ainda Vambora, vambora, vambora Opa Vamos lá Cadê ele A maior Ixi, a maior Que ainda tá lá atrás Cara, eu tenho que fazer Alguma coisa Freia Beleza Vira, vira, vira Bora Bora Opa Ixi, o Cors tá descontrolou Cors tá descontrolou Já sei, mano Ó, tem que fazer isso aqui, ó Se não fazer isso aqui Não dá certo, mano Vamos ver Vamos ver agora Dá a costurada Eita Bora, Corsinha Bora, Corsinha Bora, Corsinha Bora, Corsinha Ah, será? Já deu fuga? Ah, não, velho Mas já? Caramba, mano Já deu fuga mesmo? Ixi, velho Os caras Caiu no golpe, mano Nós costuramos E eles não conseguiam achar Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Com o time daquela fuga, mossa Valeu Tamo junto É nóis